Fala galera, esse aqui é mais um podcast do Biwan, eu sou a Amanda Pinheiro E eu sou a Rebeca Cruz E hoje nós estamos aqui com um cara que ele é totalmente fora da casinha Assim, no bom sentido da palavra, que é o Pedro Vux Vem lá de BH pra abençoar a gente com o rap dele, com a palavra dele Pedro, seja muito bem-vindo Obrigado, Amanda Gratidão tá aqui, obrigado pela recepção Essa troca tão massa que a gente teve aí hoje De Deus É verdade E assim, Pedro, eu já queria começar falando, te agradecendo por estar nesse lugar Que eu acho que é um lugar que o Senhor te chamou Que é um lugar muito... a palavra que eu queria usar mesmo é visceral Sabe, a cena do rap eu acho que é muito visceral E ao mesmo tempo, quando você é cristão, eu acho que é mais visceral ainda Porque eu só não tenho outra alternativa a não ser, literalmente, cantar sobre aquilo que você vive Que é Cristo E eu já queria começar, né Porque você vai tentando para a porta Por que não? Por que não? Eu queria saber como é que é estar inserido na cena do rap, sendo cristão Tendo que cantar de uma forma que as pessoas da cena entendam Porque assim, tem muita gente, e não tem problema nenhum nisso, mas que faz rap pra cristãos Mas eu já senti que a tua pegada não é essa Como é que é estar inserido no meio disso? É massa falar disso, né Primeiro que é algo intencional, assim, né Eu acordo todos os dias sabendo que Deus me chamou pra fazer isso Eu passo por um processo de, creio que é Deus, assim, o processo de estar na igreja como pastor Pastoriano mesmo, lidando com pessoas Antes de estar com os adolescentes na minha hoje, eu estava pastoreando uma cidade interior de Belo Horizonte Fiquei três anos lá E isso também foi muito massa, assim Foi uma troca com idosos, com públicos diferentes onde eu não cantei rap Lá foi muito claro, assim, quando eu cheguei, a gente estava abrindo a igreja E os pastores das cidades falaram Olha, o Lucas vai encher a igreja porque ele canta rap Porque a galera conhece ele E ali eu parei Então eu não vou cantar rap O tempo que eu ficar aqui, eu não vou cantar Fiquei três anos Porque eu não queria ser reconhecido como pastor do rap O cara que canta rap na igreja A galera me pedindo pra fazer freestyle toda hora Eu não queria essa alegoria sobre a minha vida Não queria esse piso, sabe, sobre a minha vida Então eu abri mão disso, que é algo que eu amo Algo que me alegra, algo que me deixa abastecido Como a gente diz, deixa o coração quente Eu me entreguei à igreja, à plantação de igreja Nesse tempo eu entendi que tinha coisas no rap fluindo Que não estava legal, não sei, sabe A forma como eu tinha expectativa sobre o rap A forma como eu pensava, a música Eu percebi que eu alcançava um público Alcançava um público que tinha uma galera que não me entendia Então viver no interior me fez ser um cara mais plural Me fez ser um cara mais engajado em outras causas Que em BH eu desconhecia Em BH eu não é que eu desconhecia, eu não vivia aquilo Eu sabia que as pessoas no interior conversam muito umas com as outras Mas eu não vivia Uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é você viver Então lá eu não escrevi muita coisa Eu escrevi essa terra do nunca, o meu último single E isso, eu rabisquei alguma coisa Eu sempre estive na igreja Sempre assim, desde 98, eu nasci em 88 E quando eu comecei a ouvir rap Eu não sabia que Que não era um local que necessitava de, vamos dizer assim, de evangelismo Eu não tinha noção disso Eu não tinha essa ideia que a gente tem hoje De levar a luz, restaurar Não tinha essa ideia Eu era de uma igreja muito pequena Igreja família Então eu não imaginava o que é pescar para trazer para a igreja Não tinha isso Eu só entrava quem casava com alguém Quem namorava alguém E o filho que nascia Então eu não tinha essa ideia De buscar os adolescentes, os jovens Eu quando me envolvi nas batalhas de rap Do nada também Eu vi aquele, vi o filme do Ant-Mario, do Eminem E falei, cara, um dia eu vou fazer isso Mas não tinha como fazer E rolou um preconceito assim? Não, porque eu era crente, mas não era chato Não era grecia, um ritual Mas é galera da igreja que você está nesse ambiente Eu nunca senti isso Sabe, quando a galera fala de preconceito com rap Assim, eu nunca senti Sabe, pelo contrário Pelo contrário Assim, eu escuto muito mais para eu fazer do que para eu parar Sempre foi isso Ah, tu tomou Glória a dia por isso também É, cara, é massa isso, essa troca Então assim, no rap Quando eu comecei a vencer a batalha lá em 2007 Quando eu comecei a fazer um chumzinho ou outro em 2008 Era muito tranquilo Porque eu já conhecia a rapaziada do rap Eu não tinha um esforço para chegar neles Porque eu já estava lá A cena de BH cresceu Eu cresci junto com ela Isso me ajudou muito Eu tenho 32 anos E eu cheguei lá com 15 Então a galera me viu crescer A galera sabe quem eu sou A galera me viu casar A galera me viu errar A galera me viu com meus traumas de adolescente E hoje é outra fita Hoje a galera me respeita Hoje os caras voam uma anual por mim Entendeu? E isso foi muito natural Eu desfruto desse privilégio De ter participado da criação de uma cena Como cristão Então existe o duelo de MCs É isso aqui Está aqui A galera não vai ver Mas vocês estão vendo Eu tenho um viaduto Que é onde rola a batalha Uma das maiores batalhas do mundo Rola aqui E eu sou o fundador dessa parada Em 2007 E até hoje tem princípios lá Que nasceram no coração de um cristão Então a nossa batalha não é uma batalha Que vale pederastia Que vale... Não vale Não existe isso lá Lá isso não vira Porque nasceu no coração de um cristão Claro que ele tomou outras formas Mas nasceu no coração de um cristão Algumas coisas que até hoje Treze anos depois existem Então assim Eu, de verdade Eu sei que tem pessoas que não se aproximam Por eu ser cristão Da mesma forma que tem cristão Que não se aproxima de um bandista Por exemplo Isso é normal Então eu vejo isso com normalidade Eu não vejo isso com preconceito Eu vejo normalidade É a mesma coisa de um cara que cresce ouvindo Que o feiticeiro Se você estiver perto dele Ele vai jogar magia negra na sua vida Você não quer se relacionar com aquela pessoa Tem gente que ouviu que crente é chato Que crente quer expulsar a demanda de todo mundo E se ele não me conhecer Ele vai pensar que eu sou esse cara Ele vai pensar que você é essa menina E ele não vai se relacionar com você Não é por você É por alguma história que ele ouviu O esteriódico O esteriódico Ou experiência que não tem É Então eu estou lá E eu não vou sempre Eu não vou sempre Eu não negocio Tem culto Eu não vou Todo mundo sabe disso Sempre foi assim E isso me ajudou Porque os caras viram que eu era real Mas o mano não é O mano é mulher Ele está aqui quando não tem culto E se ele vem Ele traz a namorada Ele não bebe Ele não está aqui Querendo jogar algo na gente Ele está com a gente Mas a galera precisa Enxergar em mim Você Na gente Compromisso O rap não está acima de Deus Para mim Eu quero muito mais Estar próximo de Deus Do que do rap E a galera sabe disso Então eu nunca fiz Eu não tenho estratégia A galera me perguntou Como que eu faço Para entrar no rap Mano Não sei Foi orgânico E a única coisa que eu sei Que eu tenho que fazer É buscar ser bom Se eu puder ser melhor Do que outras pessoas Não por competição Porque por exemplo Se eu ganho uma batalha Ou se eu tenho uma música boa A hipóteseja Eu tenho o direito de falar Agora se eu sou um cara Que Cabe a porta já É se eu sou um cara Que eu perdeu uma batalha Não lançou a música Quem vai me ouvir? Então assim Se vai para a rua Vai Para você mandar bem É o que eu pus na minha cabeça E isso Estava conversando Com uma amiga ali embaixo Que eu tenho um tempo Sem comer alguns alimentos Para potencializar A minha criatividade Para isso Para Deus Então assim É muito de boa As roupas que eu uso Na igreja Eu uso na rua As gírias que eu uso Na igreja Eu uso na rua Meus filhos Eles sabem disso Minha esposa O pastor Márcio Meus pastores gerais Minha mãe sabe É muito de boa Eu também Não é o país As maravilhas Tem muita treta Mas eu De for de Deus Eu não posso O que eu achei incrível Que você é a mesma pessoa Sendo na igreja Ou onde você estiver E a sua essência Deus usa Da forma que eu tiver Toda na igreja Quanto fora Isso é muito legal E não é assim O esforço Tem gente que se esforça Tipo assim Ali eu sou assim Eu vou me segurar aqui Vou ser um crente Aqui Eu sou isso Eu falhei Falho Vou falhar Na caminhada Mas A sinceridade É o ponto de partida Eu quero Eu quero ser um cristão Não quero ser um cristão Eu quero que as pessoas Me vejam como um cristão Mais do que qualquer outra coisa E isso é comportamento É vivência Sim A gente como Toda boa podcast É que foi pesquisar Nossos convidados Massa É Aquela stalkeada É aquela stalkeada Básica Para saber quais são os seus interesses Para as paixões E eu vi Sobre o Paradoxo Savassa Eu queria saber mais sobre isso Porque antes era a conexão Conexão E da onde nasceu isso Qual é o princípio Para quê Qual é o objetivo De fazer o Paradoxo Savassa Que eu vi nas ruas Que massa Ou uma reunião da galera Eu vi a galera lendo a bíblia No meio da rua Eu fiquei assim Irado A gente foi Já na Lagoinha de BH A gente foi na Lagoinha Savassa Então daí logo Quando começou A gente foi em 2018 Na boate Isso Eu estava em 7 lagunas Na época E aí A gente viu que lá em Savassa A gente está andando na rua também Na Savassa A gente foi lá para comer Onde o pessoal fica A gente viu que é uma parada Punk É É tipo o negário É tipo o negário É bem essa Bem essa Então Que da hora Que vocês viram A parada Pega o coração Já tem um tempo Que rola Desde o início A Lagoinha Savassa Surgiu nisso Tipo assim Eu não gosto De especificidades Dentro da igreja Tipo assim Esse trabalho aqui É para skatista Esse trabalho aqui É para acadêmico Esse trabalho aqui É para arquiteto Eu acho Que tem que existir Trabalhos Mas a gente tem Que conectar isso Com o todo Não pode virar um gueto Sabe Então Essa base Estava bem de boa Tinha um culto sábado Legal E o domingo Legal Vacuna durante a semana De uma galera Que não ia nesses cook E era galera Bem rua E eu falei Mano Eu vou propor algo Vou fazer algo no terraço E vou começar a chamar Galera É difícil Então a gente uniu Assim Por ter vivido na rua Muito tempo Viver na rua A gente tem boas conexões A gente tem cristão Na parada Tem vários Eu chamei essa galera E falei Mano Eu estou pensando nisso Estou pensando em fazer isso Aquilo Vocês topam Vamos fazer Então a gente se reuniu E eu passei a ideia É o seguinte A gente quer trazer essa galera Para cá A gente fala de Bíblia Para uma ideia filosófica Na medida do possível E aplicar isso na realidade Da galera Uma massa Eu falei Vamos começar de boa Não vamos pensar nada grande Não vamos Vamos só chamar a galera Só abraçar a galera Aonde eu vou fazer Com o terraço Na em cima Não o terraço tem nada Eu falei Mas vai ter A partir de quando a gente Foi Quando tem gente É Vivendo pela fé Eu acho assim Então assim Começando a primeira reunião A gente chamou uma turma Dez pessoas Oramos e tal Só essa galera Aí abrimos Fizemos um convite Com as 30 pessoas No segundo culto No primeiro E aí eu expliquei o projeto Falei galera E a ideia é essa A gente quer Quer criar uma comunidade Onde a gente se entende Onde a gente se aceita E na outra Já tinha 100 pessoas No segundo dia Tinha 100 pessoas Uau E aí quando Aí virou Aí foi Aí eu já Já vi na minha cabeça Falei mano Essa galera Eu vou descobrir Aí 80% Já tinha ido para a igreja Só precisava De um chamado Entendeu E foi trazendo a galera Foi conversando Falei mano Agora vamos para a faculdade Como nós vamos para a faculdade Vamos lá Para a faculdade A galera já conhece a gente Vamos ir E eu tinha uma parada De orar Tipo assim mano Passou na frente De algum lugar Ora Não precisa parar O carro Ora Ora Cadeira vazia Ora Nenhuma cadeira pode estar Sem oração Cadeira vazia A hora que vai ter alguém Semana que vem Hora que vai ter alguém Semana que vem Fome nessa Fome nessa Fome nessa Fome nessa Votou Os caras Mano vamos fazer uma pista De skate Para a gente ter aula De skate Não tem recurso Quanto fica 15 mil Mano Dinheiro pra caramba O que a gente vai fazer Mano Vamos arrecadar Falei como Nós vamos arrecadar Galera não gosta de diesel Galera é toda Tua cabeça Aí os caras Vamos fazer A luxa Então vamos Como Os caras Arrumaram Um pote Uma parada A vulsa Mano põe isso no final Do culto Quem quiser Oferta Aí eu coloquei No primeiro culto Falei assim Galera a gente quer fazer Uma pista de skate A gente precisa Para dar aula E tal O seguinte Quem quiser ajudar No final Põe aqui O dinheiro é todo Destinado A pista de skate Aí no primeiro dia Eu tinha dois e quinhentas De um lugar Que imaginei Que a galera Eu tinha dois reais No bolso Já deu o dízimo Já deu os três por cento Aí eu fui conversar Conheci uma mina Que ela falou Cara Aqui a minha igreja Eu sou concursada Meu dízimo É 900 reais Eu quero deixar ele todo aqui Uma mina assim Que a gente Ninguém imaginava Totalmente da rua Não imaginava Que ela era concursada Eu falei Aqui a minha igreja Eu vou me sentir em casa Quando ela falou isso Eu falei Tem uma igreja Da parada A gente abriu O curso de batismo Aí no Na primeira Tama de batismo Nós batizamos 45 pessoas Caramba Na primeira Aí a parada Cresceu muito A gente começou Dialogar Começou E uma galera Um dia Eu estava Estava Uma dessa galera De tal movimento Aquela galera De tal movimento Aquilo ali De tal faculdade Aquila líder Estudantil Não que essa galera Tá fazendo aqui Aí o doido Não era o culto O culto era massa Mas o mais massa Era o rolé Depois do culto Onde eu saia Com essa galera E conhecia Mano Eu sou fulano Conheci a história dele E conhecia Aí vinha para a igreja Ou não vinha Ou deixava de ter raiva da igreja Então isso foi diminuindo várias distâncias Aí no auge do projeto Bombando A gente já estava sonhando em ir para a minha matriz Assim de verdade Eu me mandou para a sétima goza Eu entreguei o projeto Caramba E deu uma linguada Aí a gente voltou no paradoxo Aí nós voltamos no paradoxo Que é uma parada mais enxuta Mas mais Ele é mais acadêmico O diálogo mais acadêmico Assim na precha da faculdade Da galera Sim Mas é uma ideia Nossa Cara, que loucura É muito incrível Como o meu Deus Usar as coisas Muitas atorias Ele me mandou para a sétima goza Cheguei lá a galera A gente só perdeu Até a gente aperfeiçoar Sem entender tatuagens Sem entender nada A galera não me olhando do outro Chegou o cara com as correntes de ouro Chegou a mão para quebrar a caixinha do povo Foi, foi Mas foi massa Não é que eu demorei Eu tomei um choque na realidade Aí eu voltei Deus falou Volta Voltei com paradoxo Na praça mesmo Levinho Tirando a ideia também A gente viveu algo incrível Pode ser que não viva mais Pode ser que seja melhor Mas o que a gente viveu Tempo diferente Mas é difícil de desconectar Talvez lá Tipo se você for uma parada Sei lá Trezentas pessoas Na quinta-feira à noite Difícil ser desligado Daquilo Não deixa eu avisar Que isso foi o momento Teve o momento Sim Com certeza Tipo se tem uma galera Que eu perdi contato Claro Que eu nem conhecia Todo mundo É muito rotativo também Mas tem uma galera Que eu vejo hoje Fazendo missão Para o Jokun Em outro país Mas essa galera Que você perdeu Contato Essa sementinha Está lançada Eu não creio Sabe assim Tem uma galera Que eu sei Que está presa Hoje Mas a igreja Né Uma galera Vai seguindo Vai seguindo direções Foi muito massa E vamos ver Né Deus Tem para a gente Esse próximo capítulo Cara A gente Como a Rebeca Falou A gente Tira uma stalkeada De você Muito massa Mas eu não posso Tanta coisa Não sei se vocês Conseguiram ver Não Mas a gente tirou Muita coisa legal Né Eu dei legenda Também dos postos As legenda As legenda São mais maiores Aqui ó A gente pegou Tua essência Assim Ali no que tu escrevi Eu escrevo direto Mas tem um vídeo Que você postou Que era Que tem uma Frase que eu até anotei Eu queria que você Falasse um pouco Para a gente Nessa frase Porque eu achei Eu falei assim Mano Que Eu estava com ela Em ligação Eu falei assim Hoje Eu mandei Mandando rap Eu fiquei assim Gente Quantos tapas Na cara da igreja Não E era assim Uma das duas Só verdades bíblicas Que a gente precisa Escutar Eu fiquei assim É como eu falei Cara É visceral É a verdade Na música Ou no freestyle Nos dois Nos dois Até se o meio Até se o meio Que a galera Que gosta de rap Ali no meu Instagram Já vai ver ali Fica focinha na sua igreja Assim O sábado Vai ter alguém lá Vai ter alguém Deus vai mandar alguém Vai Vai Comente Vai ter eu Vai ter eu Tem uma frase Num dos vídeos Que a gente viu Nos seus Que você falava assim Eu acho que Deus Está bem triste Profetas Só pensam em hit A serpente ainda Sussurra E eu perco limite Aumenta o limite Aumenta o limite Isso Eu sabia que eu tinha escrito Alguma coisa errada Eu queria muito Que você falasse um pouco Dessa música Dessa Nesse trecho Então Eu acho que Tipo assim O hit Vamos dizer assim É o hype A galera Está muito preocupada Em alcançar o topo Mas não é o topo Do relacionamento com Deus É a parada de sucesso E isso é real E eu não sei se isso é errado Na minha visão é Mas para a pessoa não é Então eu não sou Quem sou eu Para julgar O movimento dela Mas eu acho que Nessa busca Por estar Mantendo streamings Por estarem Por serem profetas Mesmo Gente que foi chamada Para denunciar Algumas coisas Essa galera Deixa de falar O que deve ser falado Para entregar O que é vendível O que é comercial Sabe Então A ideia é essa São profetas De fato Mas que eles querem Ritar Eles querem dizer Não é tipo Jeremias Que morreu falando O que o povo Não queria ouvir Mas o que Deus Pediu Oséias Em geral Então O profeta Hoje que pensa em Rit É o profeta Que quer ficar rico Ser um profeta E o profeta Não fica rico E não exerce O seu chamar O profeta morre A real é essa O profeta morre Entendeu A gente fala muito De Jonas Pô Jonas Jonas não tinha medo De morrer Porque ele Era o profeta O profeta Sabe que morre Ele não tinha medo De morrer Ele tinha medo De falar a verdade Que muda a vida De pessoa Ele não queria ver Ele salva Entendeu A real é essa É o ranço pessoal De ele Uma parada De classe Então hoje É isso Tipo assim mano Se é pra alguém Crescer A partir do que eu digo Ou ser liberto A partir do que eu digo Eu talvez não vou fazer Porque essa pessoa Pode viver O que eu quero viver E é mais ou menos O que Jonas Falou assim mano Essa galera Tem que morrer Não é viver Uma parada de ego Como que Deus Tá abraçando Quem mata Então tipo assim Hoje eu me sinto Na responsabilidade Por isso que eu tô voltando De falar algumas paradas Não é ficar xingando a igreja Isso não é meu papel Não tinha um xingo a igreja Eu acho que não é legal Xingar a igreja Nenhuma igreja Não é legal xingar a igreja Mas falar a verdade É o nosso papel Mas hoje a galera A galera gosta Tanto de tudo Que daqui a pouco Eles me colocam No pedestal também Entendeu Porém está falando a verdade Mas é um argumento Que a gente tem que pensar Igual Barnabé e Salva Ainda Paulo Quando eles Eles curam uma pessoa E aí na cidade A galera carente de ídolo A galera fala Os deuses desceram Estão entre nós Aí Barnabé e Paulo Rasgam a roupa Se ajoelho E fala assim Nós somos homens Igual vocês O que é esse movimento A gente não deve aceitar Agora que é de A glória é de Deus A gente não deve aceitar Subir num lugar Que não é nosso Então a partir do momento Que a galera Tenta levar o profeta Para o hype O profeta fala O meu lugar é no secreto Entendeu? O meu lugar é no secreto E a ideia do Hit é essa É uma metáfora profunda Essa Tem muita coisa A serpente É a serpente O sussurro é essa ideia A serpente não gritou No ouvido de Eva Nem grita Ela não vai gritar Que papa gente Ou pode ser que rola Mas na maioria das vezes É um sussurro É uma sedução É uma sedução E ali Aumenta o limite Tipo assim A vida a crédito Se você tem limite de crédito Você vive comprando Você vive viajando Aí aumenta o limite Então tipo assim Alcance o status E quando você alcançar o status Você perde o limite Aí já não é o limite de dinheiro É o limite de vida Então é um jogo de palavra Aí Tipo assim Você cresce financeiramente E depois perde o controle existencialmente Então é essa a proposta Tem gente que pega E eu também Se você entender outra coisa Tá válido Porque eu te entreguei Uma metáfora Você interpreta ela como quiser Mas a minha interpretação É essa Sabe O profeta que só pensa em Hitch E ao pensar em Hitch Ele tá com grana E ao tá com grana Ele perdeu o limite Que é o caminho Que a gente sabe que rola Eu acho incrível que fazer a gente pensar mesmo Mas é esse intuito Fazer Mas é Vamos pensar Vai dar a minha A minha A minha Mas tem uma frase Que eu estou te cortando Não vai falar Que é Que é Eu confesso Eu vi o convite Do meu lado Vários ouviram Eles curtiram Eles subiram Vocês curtiram Mas não subiram Porque na minha opinião É mais forte na música Que é tipo assim Uma galera Ouviu o convite da serpente Subiu a partir desse convite da serpente Aí a gente veio Abraçou essa galera E não cresceu A gente só diminuiu Entendeu Tipo assim Eles curtiram Eles subiram Vocês curtiram Mas não subiram Então os caras estão lá no alto Ganhando grana Viajando Vivendo uma realidade E o povo tá só gostando E afundando Então assim É muito pesado Se você parar pra pensar É Mas é uma musiquinha de um minuto Gravando em casa Minha esposa que filmou O conteúdo dele É um minuto A gente imagina O negócio todo Muito pra você É viceral É, cara Essa é a palavra Não consigo parar de falar Essa é a palavra Pedro, você falou muito hoje Na palavra Sobre essa questão Do relacionamento da gente Com arte E de como a gente Às vezes coloca Uma linguagem Muito crente E as pessoas não conseguem Consumir essa arte Da forma que deve ser consumida E de Ela receber a mensagem Que ela tem que ser passada Através daquela arte Porque a gente coloca Umas camadas Uma linguagem diferente E como um cristão Deveria abordar a cultura E lidar com a cultura No geral Seja a arte Seja a ciência Seja qualquer coisa Qualquer esfera da sociedade Como ele deveria abordar De uma forma Que não Que não repelisse As outras pessoas Sabe? Sim, sim Não se colocando Uma bolinha Sou cristão Mas aqui Eu só vou falar disso Eu vou falar assim Total Eu acho muito massa A gente falar disso E o que eu faço Eu observo pessoas Eu observo pessoas Seve um dia Eu vivi um tempo De isolamento intelectual Eu tenho um podcast Para parar Tinha uma bíblia, café e rap Vocês não viram Vocês não viram que eu arquivei A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem Porque a galera cobrava muito E eu não consegui Dar sequência É difícil fazer podcast Obrigada A gente sabe A gente tem outro podcast Na Indecível Então é difícil E assim O isolamento intelectual É a parada seguinte Eu vivi isso Você começa a estudar Tanto algumas coisas Que você não se relaciona Com o povo Você só está lendo Você só está lendo Você só está lendo Você só está lendo Então Chegou Teve um dia Eu estava observando E eu fiquei Um dia de ano Quantos ônibus Quantas pessoas E essa galera Pode estar indo para a igreja Aí eu não liguei Porque eu estava Na realidade De essa massa A galera chegando de carro Eu falei E se alguém Pega três ônibus Depois de trabalho Vai para a igreja E se é uma criança Que não tem kids E está lá Se é um adolescente Que não quer Um adolescente Que é totalmente normal Se é um jovem Que não quer estar Em um grupo de jovens Se é um adulto analfabeto Sabe Como que eu vou falar Então assim Eu entendi Observando o ônibus Lotado Lotado Infelizmente Lotado Não é algo Que tem que ter Em grandes cidades O ônibus é um lugar Que a pessoa devia De alguma forma Se aliviada Não é Está espremida Não é Está ruim Lá dentro Mas infelizmente A partir de uma Trocidade social Eu vi que aquela galera Vai para a igreja E essa galera Eu falei Mano Eu preciso fazer Com que o doutor Entenda E preciso fazer Que o morador Em situação de rua Entenda O que eu for falar Seja de política Seja de cultura Seja de arte Eu preciso fazer Com que essa galera Entenda Então eu comecei A valorizar essa galera De uma forma Que eu não valorizava E falei assim Eu preciso que todo mundo Pelo menos Entenda Alguma coisa Aí eu vi Que eu estava dificultando Que é simples Meu evangelho é simples Sim Sabe E tem uma alegoria Que eu uso Que eu acho Que a gente deve Pensar nela Que é o poder Da simplicidade A maioria tem iPhone Aqui E o iPhone Ele é Extremamente complexo Por dentro Mas ele é Extremamente simples Ele é intuitivo Então a gente tem que ser Dessa parada Ele não tem nem botão E ele funciona Hoje você olha Uma parada cheia de botão Você sempre vai falar assim Isso é um robô Não sei mexer É a mesma coisa Evangelho É a mesma coisa Que você colocar Uma pessoa Que nunca entrou Num avião E falar Cara Você que vai dirigir É diferente Você dar um iPhone Para um menino de dois anos Que sabe mexer Então o poder Da simplicidade É algo que a gente Não pode perder Os nossos pastores Sêmeos Eles têm Esse poder Você pode ter certeza Eles falam Para o idoso Para a gente Para a criança Para o rico Para o pobre Fala para qualquer pessoa Porque é a comunicação Que valoriza o indivíduo Quando eu não valorizo o indivíduo Eu falo Eu reproduzo Eu uso dificuldade Eu uso termos Que ninguém conhece E é isso Mas quando eu valorizo Eu falo Eu vou deixar simples Para que todo mundo entenda Então a simplicidade A gente tem que parar De pensar isso Simplicidade Não é falta de conteúdo Simplicidade é conteúdo Organizado De forma a ser acessível Sim Então a gente fala A gente fala Minimalismo Minimalismo não é o cara Que vive sem nada É o cara Que tem o que precisa ter Então a gente precisa Ter ideias minimalistas Movimentos minimalistas Que é o contrário Do acumulador O acumulador afasta as pessoas Porque não tem espaço Na casa dele O que tem menos coisas Sempre tem espaço Para ter mais coisas E enviar as coisas Aquele movimento De desapego Você chegou na minha vida A gente teve um momento legal Não sei quando a gente Vai se ver de novo Mas essa troca aqui Ela é massa Mas a gente também tem Que entregar ela Para outras pessoas Porque não pode ficar pensando Porque senão a gente Não vai para outra troca Você vai conversar Com outro rapper Pensando no Vuxo Com outro pastor Pensando no Vuxo E com outro cantor Pensando no João Mano, fizemos Gratidão pelo que nós dizemos Mas é novo Outra coisa Então quando eu vejo isso Eu estou sempre disposto Disposta A entregar coisas novas Para pessoas novas Então a igreja é tipo oceano Que sempre traz coisa nova Vocês como o mar Que eu vejo o mar De vez em quando Observe o mar É igreja muito isso É maré cheia Vazia Tem hora que traz lixo Tem hora que traz peixe Tem hora que está agitado Tem hora que não está agitado Mas está lá É vivo Então a gente precisa entender Essa rotação E falar com essa galera Porque tem gente que sentou aqui hoje Nunca mais vou ver Nem vocês Mas a gente colocou excelente Então não sei se é médico Não sei se é O que que é Mas eu valorizei aquela existência Ainda que eu não a conhecesse Quando a gente não valoriza a existência A gente valoriza O autor do livro Valoriza a matéria Não o material O maior erro é isso Valorizar mais a matéria Mais a teologia Do que o autor da teologia Esse é o maior erro Eu tenho que falar de Deus Eu não vou falar de medicina Não sou médico O médico vai me procurar Para ouvir de Deus Porque a medicina já sabe Então eu falo O que ele não sabe ainda É muito simples Não é tão difícil O problema é que a gente Quer ser engenheiro Sem ser engenheiro O engenheiro manda ouvir Cara, Jesus era simples Eu não poderia montar Nas dificuldades das palavras É o Espírito Santo Que empoderam as palavras Que convence O engenheiro já sabe de engenharia Eu vou conversar com ele de engenharia Eu vou conversar de Jesus Porque ele ainda não conhece Jesus E eu conheço Então é essa a troca E ele pode me ensinar E eu ensinar ele E a vida A gente pode ser bons amigos ou não Que acha incrível, cara? Eu estudei comunicação Eu sou formada em comunicação Publicitária E eu acho incrível Que isso é muito De aprender Ser um bom comunicador Eu acho que muitos Muitas pessoas Muitos cristãos Precisavam não só Estudar o evangelho Mas aprender Como comunicá-lo Porque alcançaria Tantas outras pessoas Sabe? Eu acho que parte também De um lugar de você conhecer Você ter muito tempo com Deus Você iria sozinho Pra você entender Quem você é E se você vai comunicar Você saber como comunicar Mas também precisa saber Falar com você Que massa Eu não falei De um jeito Eu trago com vocês Lá no lugar Assistir Nós mudamos a filosofia Lá são três Cês Você falou dois ali É o conhecer Conviver e o comunicar Primeiro eu preciso conhecer Você quer Deus Eu com você A partir do momento disso Eu convivo É impossível conviver Se eu conhecer E eu só comunico Se eu convivo Eu só ganho o direito De comunicar O que quer que seja É uma feita cascata Seu cabelo tá bonito Ou feio Se eu convivo Que Jesus é o caminho Que você engorda Ou que você emagrece Se eu convivo Se eu encontrar Alguém vai falar Mano Seu cabelo tá escroto Quem é você Cara Quem é você Vai falar do meu cabelo Agora se é uma pessoa próxima Você fala Por quê O que que rolou Então lá nós mudamos É o três C Conhecer Conviver E comunicar E isso foi algo Que eu levei Da rua Pra lá Porque no rap Eu só vou comunicar Se eu convivo Se eu conheço No rock Se eu convivo Se eu conheço Na política Se eu convivo Se eu conheço Nenhum Não é nenhum Pode ser que um anônimo Consiga Mas é muito difícil A pessoa chegar do nada Numa cultura Deixa eu falar aqui Não vai falar Eu sinto muito Você não vai Você não tem voz Você não vai falar As pessoas Tem que no mínimo Se me divertir Você não vai falar Você pode se conhecer Mas você não vai falar Nós não te conhecemos Nós não convivemos Com você Agora se você conhece A pessoa sabe seu nome A pessoa já conviveu Com você Tomou um mate Pô Você estou na praia Com você Eu conversou Depois da igreja Tomou um café Tomou um doce Pô Não estou com ideia A gente tem diferença Mas eu conheço Não vou ouvir A gente sempre tem A perguntinha aqui Para os nossos convidados Que é uma pergunta Bem pessoal Que é assim O que é o seu top 3 De música Que você escuta Se tu abrir agora Teu aplicativo de música Será que está aqui? Quem é a galera? Cara, vamos ver Pode abrir? Pode? Vamos ver Eu acho que está assim Eu acho que a gente está assim A brincada Pode? Então, vamos lá O que eu mais tenho escutado Ultimamente É Emicida Nossa Hilson E... Isso é um extremo, gente Isso é bem eclético Eu gosto disso Eric Clepton Gente, ele é muito eclético Você foi o ser humano mais eclético que chamou Que até agora Eu nunca Ia imaginar Aí, ó Eric Clepton Chocada É, pô Ele usa a Apple Music, gente Fica aí, ó O apelo A biblioteca aqui, ó Aí, ó Hilson Chocada Eric Clepton Caralho E Emicida Aqui do nosso Negra de Palavras E Emicida Aqui também tem Marcos Vare Aqui tem Tem uma trilha sonora De um filme Que eu pirei Chama Queen of Catwee Que é de uma menina Africana Que joga xadrez É, eu massa E tem a trilha sonora Do filme aqui Eu acho que eu jogo de falar É legal Eu tô aqui Eu tô no Disney Plus Ah, eu tô procurando Vamos assistir hoje E tem aqui também Deixa eu ver Tem muita música de amigo meu Também NT Que é um DJ de Belo Horizonte Mas o Top 3 é esse Agora se eu falar de igreja Eu escuto o Central 3 Eu gosto muito Ah, sim A gente ama Mas na real A banda que eu mais escuta Drops Na de Londrina Dropsina Sim, acho que eu tenho Esse é o Central 3 E depois eu gosto muito Eu gosto muito Do Juliano Sou Ah, clássico Deixa eu te perguntar Curiosidade aqui Pessoal mesmo Quando você começou a fazer rap Que eram suas inspirações? Racionais, sabotagens Eu acho que era racionais A gente também tinha Ela é gosta A pós discutir Que ele vai falar Não sei o que eu falei Essa mãe A gente manda o Brown Eu gosto Eu gosto Foi Tinha uma jaqueta Sobrevivendo no inferno Minha avó Ela não pode Minha avó Casola Se usasse aí Vai ser inferno Eu tô sobrevivendo É ele A minha vontade Era usar, mano Quanto mais Quanto mais Você escuta Eu quero uma jaqueta dessa Nunca tive uma jaqueta Daquela Que ficou cara Mas hoje Se eu achar um combo Nunca tive Virou um artigo raro De colecionador Mas eu gostaria Mas assim No meio desse No meio da galera do rap Tu já conseguiu falar de Jesus Que uma pessoa assim Não sei se vai poder falar Que uma pessoa assim Da cena conhecida Já Que maneiro Tem uma música minha Que eu fiz para o Atlético Mineiro E dá para ser todos nomes Que doideira É o Atlético Que chama a gente Tem lá Chama contra o verbo Aí tem os nomes lá É claro Que eu posso falar Porque está lá Aí é o Freud É o Jonga É a Clara Lima O FBC O Hot E o Chris Então a galera top No rap E a gente estava junto E a minha busca Depois você se escuta A minha parte Eu falo de Deus Entendeu? E depois disso O Atlético Mineiro Me chamou várias vezes Para falar de Deus Que maneiro Eu sou um pastor O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O Galo Você pegou meu respeito É isso É para encerrar Que a gente sabe Que você é líder de jovens Líder de adolescente Na verdade Quais são os desafios Que você vê De um líder de adolescente Nessa geração E com a pandemia ainda De não poder estar tão próxima Agora a gente está voltando Mais com os cultos E tudo mais Essa geração Z É Poxa A geração Eu vejo vários fatores Positivos nela Assim Ela é Ela é aberta Para receber muita coisa E quando ela se fecha Tudo bem Eu não vejo problemática Mesmo um adolescente fechado Ok Vai ser o mundo Eu respeito o seu mundo Então na minha opinião A geração em si Não é tanto problema Igual o André Que eu morei hoje Vai fazer 15 anos Totalmente ensinável Totalmente de boa Eu acho que a geração antes É que é o problema Só por quê Só por quê Porque é essa galera Que está liderando a geração Z Sim E essa galera Não está disposta A aprender com essa geração Porque a gente foi uma geração Que sei lá O que a gente fez Acha que sabe tudo Acha justamente Não sabe nada Então O meu maior problema Não são contra adolescentes E não é que eu tenho problema Com a minha liderança Eu já falei isso com eles Várias vezes Então eu vou reproduzir Vários e várias Que estão lá Eu herdei Porque eu assumi o ministério Mas várias e várias Eu não colocaria como líder Entendeu? Mas eu não tiro Que eu respeito a história Sim Mas se dependesse de mim Eles não estariam lá Eu já falei isso com eles Então a minha maior dificuldade Acredito que a maior dificuldade No meu adolescente É ter uma liderança alinhada Com a visão dele E dela Porque se a liderança for para a ideia A geração pode ser a mais problemática Que for A gente está junto A gente está unido Ninguém fica para trás Agora se a liderança Cada um Se julga melhor do que o outro A gente perde para a geração Que sabe muito Então se você está pregando Será isso é de praxe? Se você está pregando Tem um liderado seu Que fala o prego melhor Se você está fazendo um podcast E alguém falou Se eu for fazer o melhor E a gente é próxima de você E essa que é a problemática O problema não é pensar Que faz o melhor É não colaborar com você Fazer o que Deus chamou Para você fazer Então assim A minha maior dificuldade Eu tenho uma liderança comigo Hoje eu tenho Mas a minha maior dificuldade É essa É fazer a galera Amar uma geração Porque essa galera Não ama nada A minha geração tem 32 anos Essa galera não ama Essa galera Ela desapega Muito faça Ela diz não Muito rápido De uma forma Que ela diz oi Ela diz tchau Ela não é resiliente Não existe Então se favorece Deu É problema Deu Homem Não quero saber Eu não Eu lidei com um pastor Que me mostrava dentro de casa Eu fui para o culto Uma vulnerabilidade É Eu passo Eu ia na minha casa Ele me ligava Hoje a gente não pode ligar Quer dizer Pode Mas não liga Porque a gente não gostava De essa delegação Então Por isso que eu orei Eu mandei Vou orar pela geração Que está aí Porque essa geração Tem conferências Que a gente não teve Tem acesso Que a gente não teve E se eles forem disponíveis Eles vão fazer O que a gente não faz Sim, com certeza É muito massa Eu creio que a gente tem que erguer A próxima geração É E o problema da gente Millennials Escutem É abrir espaço É abrir espaço E eles tem muito o que ensinar Porque eles Eles consomem de uma forma tão rápida A gente está aí E as plataformas Que surgiram Na geração E eles são muito intensos Quando eles se entregam É uma parada verdadeira A galera aprendeu a mexer no Discord Discord é a parada mais difícil Que eu acho Já viu o Discord? O aplicativo Discord? Cheio de adolescente Cheio de bot Cheio de comando Parada louca Eu entrei no Discord Conversando Você sabe mexer nisso Você tem que fazer tudo Você tem que jogar aí dentro Dá pra jogar até Pokémon Aí Eu fico Mano, você está louco Depois você pesquisa Discord A plataforma E tem muito adolescente envolvido Nossa Não sei jogar nem aquele joguinho Among Us Among Us É difícil Não, não é tão difícil Não Você joga Eu já joguei A minha sala jogava Depois da sala A gente estava lá A minha irmã tem 17 E ela joga tudo Eu não jogo mais Ela sabe tudo De computador Ela é gamer Ela é gamer Eu jogo muito Aqui tem tatuado Eu gosto muito de videogame Eu comprei um Xbox novo agora E uma TV nova Pra acompanhar a geração Gosto muito Eu jogo desde Eu não sei Eu nasci em 88 94 Eu tive no primeiro Eu joguei um Atari Nossa Eu tinha Super Nintendo Eu tive só Mega Drive Jogava Sonic Eu não sei jogar Eu não gosto de Sonic Hoje Eu estou curtindo Sonic Mas eu não era minha vibe E Zelda E Zelda também Zelda 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 o melhor jogo do mundo É muito bom Zelda Brie Fox do White Foi o melhor jogo do mundo Gente A gente foi parar de rap Adolescente Pra videogame A gente fala de videogame Pode ser Mas eu falo Só de videogame Gente Eu te disse pro Nintendo Nintendo 64 A gente soprava Fica pra É caro Isso é artigo De colecionador Eu sei Gameboy Aquele do cabelo Tá ligado Só tinha Tetris 300 milhões De versões do Tetris No fim das contas Eu já tiro o mesmo Exatamente Então é isso Pessoal Esse foi o Pedro Vux Aqui no podcast Cara Deixa as suas redes sociais E faz o teu merchan Meu arroba Pedro Vux Pedro Vux Simples Simples Eu gosto assim Eu não posto muita coisa não Mas eu posso Mas quando posta Quando posta É um conteúdo muito bom É verdade Eu posto na história Que eu tô aqui Vocês são hypados Ah Eu tô hypado Ó Eu faço a história Que eu metendo Freestyle Pra repostar Fiz Como é que era a imagem lá Eu nem abri ainda Foi semelado Legal Vai ver todas as marcações Nem abri ainda Cara Eu tenho que dormir cedo Eu tenho que ir Aquele é Não é Aquele é Que eu tô mentindo Tá Minha dos repostas Eu vim em mil Poucos seguidores Da onde veio Do Rio Imagina eu saio daqui Tá bombando Eu tenho que ir Até a página dele agora Eu tenho gravado aqui Eu vou passar pro Thiago Mas você postou Você marcou lá Eu te marquei Mas quem é seu nomezinho Eu vou repostar geral Vou repostar geral É meu momento Meu momento Meu vibe Repostar geral Então é isso gente Esse foi o Pedro Vux Satisfação Satisfação E é isso Quando esse cara Estiver tocando No Spotify De você Daqui a um tempo Ele vai ficar Famosão Aí Ele fica aqui Deixando o cantinho dele Cara eu gosto de ter tempo Pra jogar no videogame Brincar no meu cinto Tomar meu café Para todos os fos De barulho e selva É isso então Um beijo gente Toda segunda-feira Oito horas da manhã Podcast novo Em todas as plataformas Menos no Ditter Porque não temos ainda Mas Deus proverá Deus proverá Mas é isso Um beijo e tchau Tchau Foi show hein Uma honra